Hoje vamos preparar a melhor limonada suíça do mundo, fácil, rápido e muito gostosa. Para isso vamos precisar de 5 limões, vamos começar cortando em 4 pedaços assim como estou fazendo. Após isso vamos retirar essa parte branca do limão para nossa limonada não amargar, ok? Meus amores aproveita e já me conta aqui nos comentários de qual cidade você é para que eu possa saber e te mandar um super beijo. Após cortar os limões vamos cortar no meio desta forma só para facilitar na hora de liquidificar, ok? Após isso vamos adicionar no copo do liquidificador. Pessoal, faça essa receita aí na casa de vocês que eu tenho certeza que vocês vão adorar. É muito fácil de fazer, rápida e fica muito saborosa. Agora no liquidificador vamos acrescentar 1 litro de água bem gelada. Pessoal, essa limonada suíça é ideal para qualquer época do ano, mas para o verão é perfeita. Façam aí que eu tenho certeza que todos vão adorar. Agora vamos acrescentar cubos de gelo, a quantidade é a gosto, tá? Depois vamos tampar e liquidificar por 10 segundos. E esse é o ponto ideal. Agora vamos peneirar. E o super beijo de hoje é para a nossa seguidora Jéssica Menezes da cidade Laranjal do Jari e para todos os nossos seguidores do estado do Amapá. E também para a nossa seguidora Helena Silva da cidade Toritama e para todos os nossos seguidores do estado do Pernambuco. Eu fico feliz que vocês estejam gostando das nossas receitas. Após peneirar vamos adicionar no liquidificador novamente. Em seguida vamos acrescentar duas caixas de leite condensado de 395 gramas cada. Meus amores, façam essa limonada suíça aí na casa de vocês e depois me contem aqui nos comentários o que acharam. Eu vou adorar saber. Agora vamos tampar e liquidificar bem. Meus amores, façam essa receita aí para a família de vocês que estão com certeza que depois dessa limonada suíça eles não vão querer de outra forma. E esse é o ponto ideal. Agora é só servir. E aqui para ficar ainda mais refrescante eu adicionei cubos de gelo no copo, mas opcional, tá? Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Um grande abraço para todos que acompanharam até aqui. Fiquem todos com Deus, vocês e a família de vocês. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!